Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera, para estar continuando o episódio anterior, mano. Ou seja, essa daqui é a parte 2 do episódio anterior, se ligou, mano? Se você tá gostando dessa série, já vai deixando aquele seu like aí, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, mano. E simbora, galera, ó. Nós estamos com aquela carga lá de arroz ainda, né, mano? 21 toneladas de arroz, se ligou? Eu tinha parado aqui apenas para descansar, galera, tranquilo? Tinha parado aqui apenas para descansar e já tá ficando a noite novamente, mano. Já tá anoitecendo de novo, galera. Olhei pros lados aqui, não tá vindo ninguém. Eita, vai pegar, vai pegar. Caraca, galera. Que vacilo, mano. Quase pegou, tive que vir pra cima do mato aqui. Tamo passando aqui agora pro Jacopiranga, galera. Se ligou, mano? Eu tô vindo lá de Iguapé com destino a serrinha, galera. Iguapé a serrinha, tranquilo? Deu, eu acho que 700km, mano. E como o episódio anterior já tava muito longo, a gente... Eu resolvi parar pra descansar, tranquilo? Porque também tava precisando. Tem que quebrar a mola aqui, eu já vou até reduzir, mano. Porque tava precisando descansar, galera. E aí, agora a gente vai tá continuando, mano, ó. Vamos tá continuando aí o episódio, tranquilo? Vambora, ó. Tá até uma piscadinha aqui de farol, mano. Velho, esse caminhão da Scania é muito bonito, não é, galera? Esse caminhão da Scania é muito bonito. Olha, eu peguei uma sinaleira, mano. Caraca, velho. Quanto tempo que eu não vejo um sinal aqui. A gente vai ter que virar a direita aqui, ó. Então, já vou ficar no jeito aqui já, se ligou. Só esperar o semáforo abrir aí. Tem uns carros atrás da gente. Tem um caminhão. Olha lá, mano, a quantidade de caminhão lá do outro lado. Eu tô escutando um som aqui no jogo, velho. Caraca. Vamos, semáforo. Aí, galera, ó. Semáforo já abriu aqui pra gente. Já vamos jogar aqui pra direita, se ligou? Já vamos virar aqui, já, ó. Acharam que eu ia amassar o Fiat Uno ali, né? Caraca, mano. Outro semáforo aqui já, galera, ó. E o FPS indo embora que é uma beleza, mano. Pegamos aqui outro semáforo, se ligou. Vamos ter que aguardar ele abrir. Porque a gente vai ter que ir direto, galera. Vamos ter que ir direto ali, velho. Caraca, velho. Por que essa queda de FPS assim, mano? Qual o motivo dessa queda de FPS? Aí, abriu, galera. Semáforo abriu aí pra gente. Nenhum desses caminhões aqui deu seta, mano. Nossa, é gonheira, velho. Que da hora. Então a gente pode ir de boa. Meu Deus do céu. Por que que o FPS tá caindo assim, velho? Ali na frente a gente vai ter que virar à direita, galera, ó. Só passando pro Jacupiranga, mano. Depois eu vou tá pegando a entrega saindo aqui de Jacupiranga, velho. Tô doido querendo juntar o dinheiro pra comprar meu caminhão logo. Olha eu dando seta pro lugar errado, mano. Vamos ter que virar à esquerda aqui, ó. E mais um semáforo aí fechado, velho. Mais um semáforo aí fechado. Caraca, o caminhãozinho ali colou ali na gente, hein, mano. Vamos aguardar. Aí, ó. Já abriu, velho. Já era na hora que eu ia falar. Vamos aguardar esse semáforo abrir. Caraca, mano, é. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Que da hora. Da hora, né, galera? É ou não é, mano? Eu sou muito fã de Euro Truck, velho. Sou muito fã. Eu, galera. Eu, eu, tipo, entre o Euro Truck e o American Truck, mano. Eu vou ficar com o Euro Truck, beleza? Não é que eu não gosto do American Truck, mano. É que eu prefiro o Euro Truck e como os dois jogos têm quase o mesmo objetivo, eu não sei lá, mano. Eu não tive vontade de jogar o American Truck, não. Deixa eu dar certo aqui, mano. Eu tenho que esperar esse caminhão vir pra... Aí, ó. O caminhão deixou eu ir, mano. Caraca, galera. Aí sim, hein. O caminhão deixou a gente entrar na pista ali pra ir embora, velho. Então só vamos acelerar, beleza? Velocidade máxima permitida aqui é de 90 km por hora. Só vamos, tio. Faltam 300 km aí dessa longa viagem, galera. Quem não viu o episódio passado, mano? Eu sofri um acidente no episódio passado, entendeu? Por pouco, galera. Por pouco não capotamos o caminhão, velho. Porque foi o seguinte. Tava amanhecendo. Se ligou, eram as 5 horas da manhã aqui no jogo. E aí, ficou uma neblina, galera. Que não dá pra você ver nada, mano. Não dá pra você ver nada nessa neblina. E como tava com a neblina, eu não consegui ver a estrada, mano. Não consegui ver a estrada. Só que a velocidade máxima permitida nesse local era de 80 km por hora. Só que aí, enquanto a gente tava andando a 80, tinha um buraco na pista. Aí a gente passou nesse buraco e o caminhão, velho, quase capotou, galera. Perdi totalmente o controle do caminhão e quase capotei, velho. Não, e detalhe. Quase que o caminhão que tava vindo atrás bateu em mim, mano. Foi sinistro, galera. Se você não viu a primeira parte desse episódio, mano. Olha lá que tá, velho. Tá da hora, se ligou? Sem contar que a viagem foi praticamente toda a noite, mano. Vamos tentar manter aqui, galera. A 90, se ligou? Olha aí, mano. Que da hora. Nossa caminhãozão aí da Scania. Eita, eita, eita. Eu vindo pra outra faixa aqui. Pelo menos esse caminhão é um caminhão forte, né, galera? Ele podia passar dos 80. Dos 80, não. Dos 90. Eu não tô com o limitador de velocidade do jogo aqui ligado. Você ligou, galera? Porque quem joga o Eletrunk aí sabe, mano. Se você deixar o limitador de velocidade ligado, seu caminhão só vai andar a 90 km por hora, beleza? Eu não tô com esse limitador ligado, mas tá difícil passar aqui dos 90, mano. O caminhão tá muito pesado, tranquilo? O que é aquilo ali, mano? É um pedágio? Parece que tem um pedágio aqui, galera, ó. Vamos reduzindo, mano. Vamos reduzir aqui pra gente passar aqui no pedágio, ó. Eu acho que é o primeiro pedágio que a gente passa aqui na série, mano. Deixa eu vir aqui, ó. Aí. Abre aí pra mim, tiozão. Abre aí. Aí, galera. Deu de boa, mano. Só não fecha a cancela. Porque essa cancela tem a mania de fechar, galera. Em cima da carga. Aí, mano. Dá dano. Deixa eu dar a seta aqui, ó. Aí. Vamos desligar a seta. Olha ali, velho. Caminhão passando pra faixa da direita. Duzentos e sessenta quilômetros que ainda restam, galera. Tem muito chão ainda pra gente andar, entendeu? E eu espero que seja de boa, mano. Tamo indo pra serrinha, galera. Vamos descobrir aí mais uma cidade, beleza? Vamos juntar o dinheiro pra gente comprar o nosso caminhão, mano. Não vou pegar empréstimo com o banco, beleza? Vou juntar o dinheiro pra comprar o caminhão. Olha o caminhão da Iveca aí andando só o cavalinho, ó. Andando só a cabine, tá ligado? Só o cavalinho do caminhão. Sem carga, sem nada, mano. Ó. Já jogou pra direita e foi-se embora, mano, é. Ó, o Fiat Uno, mano. Esse Fiat Uno anda, hein, galera? Esse Fiat Uno anda, mano. Mano, eu tô sentindo que esse caminhão aqui a gente vai ter que cortar ele, velho, ó. Que ele jogou pra nossa frente e agora tá mantendo a velocidade. Se ligou? Ele jogou e agora tá mantendo. Tananã. Aqui já... Ó, você vê, galera, como que tá escurecendo, velho. Já são sete horas, entendeu? Só que deve ser sete horas na hora de verão, né, mano? Porque não tem condição de ser dezenove horas da noite já e tá claro desse jeito. Mas tá de boa. Vamos ir, mano. Eita, eita. Deu uma alagada monstra aqui agora. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha a quantidade de veículos nessa rodovia aqui, velho. Tem muito, mas muito carro mesmo, galera. Eu gosto de andar quando tem muito carro. Se não se ligou, eu acho da hora, galera. Porque, sei lá, você fica andando sozinho na estrada. É meio estranho, mano. Tá dando uma alagadinha. Galera, agora o nosso caminhão tá andando, mano. Agora o nosso caminhão tá andando. Já vou até dar a seta aqui pra esquerda, ó. Que eu vou cortar, mano. Eu vou cortar. Ó, já desliguei a seta. Já tô na faixa da esquerda. E tô indo embora, mano. Olha isso. Tamo a 100 km por hora agora, galera. Caraca, moleque. Ai, mano. Vim pra esquerda, só que eu vou ter que voltar pra direita ali agora, ó. Então, eu vou dar até seta aqui, ó. Vou voltar agora, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó o que que eu fiz, velho. Eu joguei na frente de um carro, você ligou? E o carro que eu joguei na frente já me cortou, já, mano. Pra você ver como é que é as coisas. Aqui, ó. Vamos ter que descer aqui, galera, ó. Eita, mano. Olha o leg, olha o leg. Cajati descoberta, mano. Vamos passar por Cajati. Caraca, mano. A gente tá passando por várias cidades aí nessa entrega, hein, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, mano. Tem que olhar pros lados. Já vamos virar aqui, ó. Quebrar a mola logo depois da curva. Aí. Deixa eu reduzir aqui pra passar nesse quebrar. Eita, reduzi, né. Parar o caminhão, não. Aí, passou de boa. Tem uma rotatória aqui, ó. Mano, tá lagando muito, galera. Isso. É pra vocês verem o que eu tô passando com 8 GB de memória RAM, mano. Só que eu tô estranhando, galera. Não era pra tá lagando tanto assim, mano. Não era. Ó, ó. Ah, não. É só mancha mesmo. Achei que tinha algum buraco nessa pista aqui, velho. Vamos ter que manter aqui, ó. Eita, liguei o pisca-alerta sem querer, galera. Aqui tá muito escuro, hein. Vou ligar o farol alto. Ó, barro branco. Pra direita, mano. Deve ser alguma fazenda, alguma coisa assim. Fazenda barro branco. Ainda faltam 170 km, galera. 170 km, mano. Esse é o primeiro episódio que foi dividido em duas partes, beleza, galera? Só que à medida que a gente vai avançando de nível, mano. Essas coisas assim, é capaz que a gente precise dividir, mano. Porque fica muito grande, galera. Imagina um episódio com 50 minutos. Vai ficar muito, sei lá, mano. Tem muita gente que não vai assistir toda. Então é melhor dividir. Vou dar certo aqui, galera. Deixa eu olhar aqui. Não tá vindo ninguém. Então podemos virar de boa. Olha isso, mano. Olha a quantidade de buraco aqui. Eu vou ir pelo meio, mano. Vou ir pelo meio pra mim não passar em buracos. Caraca. Logo depois da curva já, mano. Aí, ó. Passamos de boa. Tá ligado? Eu acho engraçado os veículos dos NPC, né, mano? Os carros que estão atrás da gente. Eles não reduzem, velho. Eles deixam ir embora de boa. Faltam 150 quilômetros, galera. 150, meu irmão, mano. O caminhão tá tudo tranquilo. Se ligou, o caminhão não deu problema. Não deu dano nenhum. A carga ainda não deu dano nenhum, galera. Combustível ali tá na metade. Tranquilo. Então tá dando pra ir tranquilo, velho. E eu espero que até eu chegar eu não cometa nenhum acidente. Não me envolva em nenhum acidente, velho. Tão andando aqui a 70 quilômetros, mano. Por hora. Vou tentar manter nessa velocidade aqui, mano. Porque o caminhão não tá acelerando mais, não, galera. Olha isso. O caminhão só tá perdendo velocidade. Caraca, mano. Que isso? O caminhão só tá perdendo velocidade, galera. Isso aqui é uma subida. É isso mesmo? Caraca, mano. Isso aqui é uma subida. É isso mesmo, velho? Olha aí, ó. Tem vários caminhões atrás. Parece que isso aqui é uma subida, galera. Tá mostrando que pode ir a 80, só que o caminhão não tá acelerando. Só tá perdendo velocidade, ó. Olha isso, mano. Tô trocando as marchas que eu vou deixar na quarta marcha, mano. Agora a gente vai acelerar, galera. Caraca, mano. Ó, aqui o asfalto já muda, hein, galera. Tem um posto de gasolina ali na frente, estacionamento. Só que não tem necessidade, velho. Eu acho que eu não posso descansar mais porque eu já perdi muito tempo, galera. Já perdi muito tempo aí da viagem, velho. É, ó. O esperado era pra gente tá chegando lá. É, era pra gente ter chegado quinta às 18 horas. Se ligou? Só que como a gente parou pra descansar, galera. É... A gente perdeu um pouquinho de tempo, se ligou? Perdemos umas horinhas aí, mano. Aí, ó. Deixa eu ver aqui que placa é essa. Ah, 80 quilômetros. Mano, eu fico com medo quando eles falam que a gente pode andar 80 assim, galera. Porque deve ter algum problema na pista. Ó, ali tem uma empresa ali, se ligou? Pode ter algum problema na pista, se ligou, galera? Aí, aí, aí dá medo, mano. Eita, uma luz piscando... Tem uma luz piscando ali no alto, mano. Deve ser alguma torre, algo assim. Tô a 93, mano. A pista é... Permitida andar a 80, se ligou? Mas que dá vontade de andar a 10. De medo de ter algum... Algum buraco, alguma imperfeição na pista. Vambora. Tá, e por enquanto eu tô tranquilo, velho. Agora sim, eu estou 80. Agora sim, galera. Eu estou 80, mano. Tem alguma coisa aqui, ó. Não, é só o asfalto mudando de cor. Uma estrada de terra ali virando. Que é a distância de estrada de terra, mano. Eu tava tão... Tava com tanta vontade. Ah, quero entrar na estrada de terra. Quero entrar na estrada de terra. Ai, mano. É mentira, velho. Eu tô só contando um caso aqui. Eu não quero entrar na estrada de terra, velho. Olha isso, galera. Eu tava falando, mano. Porque no episódio... Sem ser esse episódio aqui. No episódio anterior. A gente atolou o caminhão na estrada de terra, velho. E não tava conseguindo sair de jeito nenhum, galera. Agora você imagina se essa estrada aqui tiver outra tolheira daquele. Tiver lama, mano. A gente vai... Vou ficar até calado, mano. Eu tô com medo, galera. Sinceramente, eu tô com medo, mano. De ter alguma coisa aqui, ó. Tamo quase finalizando. Falta os 50 quilômetros aí pra gente terminar a nossa viagem. Parece que tem uma cidade ali do lado, ó. Olha as luzes lá dos prédios. Tô 88, galera. Aqui é permitido 80, mano. Olha isso. Tem carros vindo atrás de mim ali. Se ligou? Carro não, mano. É outro caminhão, ó. É outro caminhão que tá comigo aqui, galera. Nessa estrada. Tamo chegando, galera. 40 quilômetros. Deus abençoe que dê tudo certo, mano. Que a gente não atole, entendeu? Não tenha nenhum desafio aqui na frente, não, mano. Porque... Velho, quando... Quando eu tiver comprado meu caminhão e ir tunando ele, eu vou dar um jeito de passar naquele atoleiro, mano. Pra vocês verem como que é diferente passar com um caminhão forte. Deixa eu vir aqui de boa. Se liga, mano. Se lhe dá... Não, só se liga, galera. A plantação de girassol aí do lado, velho. Que da hora. É, galera. Praticamente chegamos, mano. É logo ali na frente, beleza? Tem um caminhão aqui atrás. Eu acho que esse caminhão vai passar direto. Eu não creio que ele vai entrar também na mesma empresa que a gente. Estamos a 84 aí. Aqui é o permitido 80. E parece que deu tudo certo aí na nossa viagem, mano. Parece que deu tudo certo, galera. Essa daí foi a parte 2 do episódio passado, né, mano? Do episódio que se iniciou no vídeo passado. Olha aqui, ó. Deixa eu dar a seta aqui pra esquerda, mano. Que a gente vai entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, galera. Deixa eu reduzir. A placa aí da empresa, tá ligado? É logo aqui nessa empresa, ó. Já vou dar a seta, já. É aqui que a gente vai entrar, mano. Caraca, caraca. Deixa eu puxar aqui o caminhão. Deixa eu olhar. Não vai bater, não vai bater. Não bateu, galera. Mas passou muito pertinho. É aqui, mano. Será que eu entendi em lugar errado? Deixa eu olhar aqui. É aqui mesmo, velho. Só que a gente tem que ir mais lá pra frente, ó. Aqui, ó. Que isso, mano? Olha o lugarzinho aqui, galera. Mano, como é que eu vou estacionar esse caminhão aqui, galera? Tá bugado, velho. Tá bugado, galera. Olha ali. Tá bugado, mano. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado, galera. Agora lascou. E tá de noite ainda, mano. Não consigo enxergar nada aqui, tá ligado? Não, caminhão. Quero que você vire pro outro lado, miséria. Deixa eu virar o pneu aqui, galera. Mano, eu não consigo ver se tem uma parede lá atrás, algo assim, mano. Galera, eu vou entrar ali de ré, mano. Pra ver se eu consigo estacionar ali, se ligou? Deixa eu só manobrar o caminhão aqui, ó. Ah, gente. Tem muito espaço aqui. Só manobrar o caminhão aqui, beleza? Porque é ali que é o local, galera. Ó, o nosso cliente espera muito em breve. Certifique se vai chegar a tempo, mano. Você limpa aquele lugar que tá virando o baú, mano. Galera, não dá pra ver nada, velho. Eu já tô na empresa, tá ligado? Só que não tô conseguindo estacionar, velho. Tá bugado lá, não deu opção. Não tinha nem aquele negocinho verde pra receber a gente ali, velho. Vamos virar aqui, galera, ó. Vou tentar ir lá perto, tá ligado, mano? E virar de novo ali, ó. Será que é do outro lado lá, mano? Tem um pátio aqui também, né? Não, não é aqui não, galera. Deixa eu reduzir aqui, mano. Que tá muito escuro. Não é aqui, galera. A gente vai ter que dar um jeito de colocar esse baú de ré ali nesse escuro, velho. Vou ligar o piscar alerta aqui, ó. Pra ver se a gente consegue ver um pouco mais. Olha aí, ó. Eu não consigo ver se tem um baú do meu lado, mano. Aí, aí, aí. Reduz. Aqui, galera, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Aqui, nesse retrovisor aqui, a gente consegue ver mais um pouquinho, ó. Vamos tentar levar esse baú pra lá. Galera, olha isso, mano. Tamo tendo o maior desafio de toda essa viagem, galera. Descobrir como estacionar esse caminhão aqui, velho. Como eu faço pra entregar. É ali que a gente vai ter que entrar com ele, ó. Deixa eu puxar aqui de novo a cabine. Tá indo, galera. A gente tá colocando o caminhão ali certinho, mano. Agora eu quero ver se vai dar. Opa. Tinha dado uma mensagem aqui, não tinha, galera? Deixa eu puxar um pouquinho pra frente. Aí, mano. Aí, aí, aí. Caraca, velho. Tinha dado. Aí, galera. Aí, ó. É aqui mesmo, mano. Caraca, galera. Conseguimos, galera. Conseguimos, mano. Vencemos aí o maior desafio dessa viagem. Ganhamos aí, ó. Excelente, beleza? O serviço completado é excelente. Nós ganhamos 2.700 reais por essa entrega, mano. Caraca, velho. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, galera, não se esqueçam de estar deixando o like, mano. Porque ajuda muito. Se inscreve aí no canal se vocês ainda não forem inscritos. E ative o sininho, beleza, mano? Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!